Ah, 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 yeah Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah, yeah Oh, ah, ah Hoje eu bebi tantas bebidas que eu não quis beber Hoje já falei tantas palavras que eu nem quis dizer Já tive tantas namoradas que eu não quis perder Pensei até ligar para ti só mesmo para dizer Hoje eu bebi tantas bebidas que eu não quis beber Hoje já falei tantas palavras que eu nem quis dizer Já tive tantas namoradas que eu não quis perder Pensei até ligar para ti só mesmo para dizer A culpa é desses chocos e desse teu decote A culpa é dos meus tropas que me deram pés e bloco A culpa é desses perros que a gente deu no meu bote A culpa é do trampo e do whisky puro no meu copo A culpa é desses chocos e desse teu decote A culpa é dos meus tropas que me deram pés e bloco A culpa é desses perros que a gente deu no meu bote A culpa é do trampo e do whisky puro no meu copo Várias damas, poucos niggas, poucas horas põe a bebidas Minhas saiam para matar um nigga, também esse teu cego é suicida Posições entre vidas, as minhas amigas são todas convencidas Mas o problema é que eu estou bem longe a pensar na outra rapariga Mas hoje eu vou brindar, depois vou te ligar Porque hoje eu quero esperar, mas não quero te abraçar Nem quero namorar, nem quero te enganar Já tens um namorado e ele está aí para te amar Hoje eu bebi tantas bebidas que eu não quis beber Hoje já falei tantas palavras que eu nem quis dizer Já tive tantas namoradas que eu não quis perder Pensei até ligar para ti só me apantecer Tenho uma banca por outras damas, mas tu estás sempre no top E elas são lindas e coloridas, mas o sombra é photoshop E quanto mais eu bebo, mais shots, mais niggas trazem mais copos Tantas misturas, tantas bebidas, ninguém me vai meter stop Por isso eu quero me encontrar contigo Sei que é mais um olá do bandido Sei que gostas quando ligo Sei que gostas das loucuras que tu fazes comigo Coração não está partido, mas são tantos escupidos Pelo menos ele está ferido Eu quero ouvir-te no meu ouvido Se não for o teu gemido, nada faz sentido Eu sei, mas tipo, mas tipo, sei lá A gente só tem pego que mais uma tonalha A gente não sabe todo O meu albed , não sei lá A gente se pi so, não sei lá O meulvio vai para mim Hoje eu bebi tantas bebidas que eu não quis beber Hoje já falei tantas palavras que eu nem quis dizer Já tive tantas namoradas que eu não quis perder Pensei até ligar pra ti só mesmo pra dizer Hoje eu bebi tantas bebidas que eu não quis beber Hoje já falei tantas palavras que eu não quis dizer Já tive tantas namoradas que eu não quis perder Pensei até ligar pra ti só mesmo pra dizer A culpa é desses shots e desse teu decote A culpa é dos meus tropas que me deram Bessie Rock A culpa é desses perros que a gente deu no meu bar A culpa é do tempo e do whisky puro no meu copo A culpa é desses shots e desse teu decote A culpa é dos meus tropas que me deram Bessie Rock A culpa é desses perros que a gente deu no meu bar A culpa é do tempo e do whisky puro no meu copo Obrigado.